O prazo para a revisão cadastral do Bolsa Família referente a 2014 termina no dia 20 de março. Vale lembrar que os beneficiários do programa devem atualizar o cadastro a cada dois anos, com o risco de ter o benefício cancelado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até janeiro deste ano, mais de 470 mil famílias beneficiárias ainda não haviam comparecido às prefeituras para atualizar as informações. Para fazer essa revisão, basta que o titular do Bolsa Família compareça ao setor responsável pelo benefício na cidade, portando o documento de identidade dele e dos familiares. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. Obrigado.